O bairro Aerolândia, rua de Jaume Petita, aqui a imagem. Mostra, Robson. Aqui é a esquina com a Raul Barbosa, aqui do nosso lado o viaduto, para que as pessoas consigam entender o local que nós estamos. É um prédio antigo, residencial e comercial. Vem comigo, Robson. Mostra nas imagens. Aqui na parte de baixo, nesse aqui específico, aqui morava uma família. Aqui ao lado direito uma escada, onde dá acesso a dois outros pequenos apartamentos, kitnets. E já na parte da esquina fica o comércio. Como foi que aconteceu? Isso são informações que foram passadas por uma das famílias que, inclusive, tiveram de sair, logicamente, do local. Na verdade, apenas uma família estaria morando aqui nesse imóvel, a da parte inferior. As outras duas famílias da parte superior, elas teriam se mudado já no mês passado. Esse fato que aconteceu na noite desta terça-feira, 11 horas da noite. A pessoa que teria alugado esse imóvel na parte residencial, ela relatou para a gente, ela não quer se identificar e nem quis gravar entrevista com a nossa equipe de reportagens. Já há bastante tempo, ou seja, há cerca de um ano, ela vinha reclamando de rachaduras, exatamente aí onde o Robson estava mostrando. Já há bastante tempo existiam rachaduras e isso vinha incomodando ela. Inclusive, vem aqui comigo, Robson, vem. Se você observar exatamente neste ponto, olha só a rachadura aqui, Robson. Está vendo? Consegue mostrar? Olha só essa rachadura. Aqui na parte da frente, onde funciona uma oficina, olha só a quantidade de infiltração que a gente já pode observar exatamente neste ponto. Inclusive, naquela parte ali, possivelmente existe o risco de desabamento também. E aquela parte ali, olha, fica o cimento, como você pode observar. Daí, esse risco pode ter, logicamente, ocasionado um fato como esse. Aqui a gente está mostrando a situação da estrutura e aqui do lado a gente mostra o resultado. Por muita sorte, ninguém saiu ferido, ninguém saiu ferido neste caso, mas a gente veio até este local mostrar o que aconteceu. Na parte superior, já não tinha mais nenhuma família morando nesse local. E aqui na parte inferior, a família apenas relatou que teria escutado o forte barulho, estava todo mundo em casa dormindo. Quando escutaram o forte barulho, foi daí que este fato aconteceu. Como é o nome do senhor? Antônio Siqueira. O senhor é o dono do imóvel, senhor Antônio? O dono, foi eu construir. O que o senhor pode relatar a respeito desse fato? Não, o problema é assim, porque eu morava aí, entendeu? Então, eu criava uns cachorros, todo dia eu mandava lavar com água sanitária, aquele negócio. E com a marizinha que tem aqui, aí fui penetrando. Aí eu saí daqui e mudei para Maraponga, aí praticamente foi abandonado. Aí caiu logo esse ciclo. Se você vê, olha, é um negócio bem feito. Mas que foi realmente a infiltração e o longo tempo. Há quanto tempo existe esse imóvel? Pelo que o senhor recorda. Eu construí de gás, eu comprei esse terreno em 93, construí em 94, desde 94 que eu possuo esse prédio. É. Há 26 anos, né? 26 anos, correto. Pela o senhor, tá?